Pessoal, hoje na cidade de Pinheiro Machado, aqui é o centro da cidade de Pinheiro Machado. Vou dar um giro 360 graus, mostrar aqui a cidade. Essa aqui é a praça principal. Todas as praças principais da cidade geralmente são em frente à Igreja Católica Matriz. Aqui tem até uma bandeira do Rio Grande do Sul, marcando o município de Pinheiro Machado no mapa do Rio Grande do Sul. Vou mostrar pra vocês ali. Essa parte aqui vaga, ó. Município de Pinheiro Machado. A Lagoa dos Patos, outra lagoa ali. Possivelmente a Lagoa Mirim. Isso aqui é um teatro. Olha aí que bonito. Vou mostrar mais aqui a cidade pra vocês. Hoje, dia 16 de dezembro de 2023. Sábado. Aqui fica a Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado. Vou mostrar pra vocês. A Prefeitura. O município de Pinheiro Machado é um município bem antigo. Ele emancipou ainda no século, final do século XIX. Se eu não me engano, ele emancipou partes de Rio Grande e partes de Piratini. Aqui é a Igreja Católica Matriz. O município de Pinheiro Machado é um município bem antigo. Aqui é um município de Pinheiro Machado.